Eu acho que é uma coisa que foi feita para a orientação. A maioria das pessoas vêem a lei como uma legislação, como punição. Se eu fizer isso, eu vou ter essa punição. Se eu não plantei, se eu cortei. Eu acho que é para orientar. E, no caso, o pessoal confunde muito a certificação, o processo de certificação, com o processo de licenciamento. Porque o licenciamento é lei, é legislação, é certificação, não. É uma adequação. E eu vou em muita propriedade rural e quase todo mundo que foi certificado, eles me falam que a melhor coisa da certificação não é nem agregar o valor ao produto, porque hoje a gente sabe que isso não é tanto, mas é a questão da gestão ambiental, que a certificação facilitou muito. Ele sabe onde ele está jogando adubo, quanto adubo, quantos funcionários ele precisa, o que ele está fazendo, o que. Então, essa questão da gestão é uma das maiores vantagens da certificação. E eu acho que, como eu disse, eu deixo muito clara essa questão da não conformidade, que isso não tem realmente aplicação nesses casos. E uma coisa que você falou da reserva legal, que eu fiquei na dúvida, que alguns anos atrás eu li, eu estava lendo o checklist da Imaflora e tal, e lá tinha uma exigência de 30% de reserva legal. E daí, isso estava ferindo a... a questão da Constituição, que exigia 20% na região Sudeste, Sul e tal. E aí, depois eu questionei, até perguntei para alguém, falei, você sabe disso? Aí eu falei, não. Aí eu fui pegar a última norma e realmente não tem isso. Não existe mais. Não é inconstitucional porque a certificação é voluntária. A certificação, se quiser colocar que é 102%, ela coloca. Porque você vai se você quer. Porque ela é totalmente voluntária. Inconstitucional não é. É mais restritivo, é mais abrangente que a lei, etc. Mas não é inconstitucional porque é voluntária. O problema é quando eu mando o pau numa obrigação e é só para essa turma e ele não tem escolha. É como a RPPN. É voluntário. Ele vai renunciar para todo sempre qualquer manejo que ele poderia fazer daquela reserva legal. Mas é voluntário. E uma das brigas que a gente tem é não deixar que a RPPN seja medida compensatória e licenciamento. Porque a graça dela é ser voluntária. É o famoso vai quem quer. Então nós já estamos, assim, tentando falar com órgãos ambientais não colocarem a RPPN como medida compensatória. Porque aí ela vem, ou mitigadora, porque ela vem como obrigação. A graça dela é vir como voluntária. Então eles podem colocar 72%. Mas eu não me lembro dos 30%, não. Vocês tinham 30%? Eu escutei isso também. Isso é... Não... Ah, tá. Ah, tá. 20, 10, 10, a RPPN vai junto. Não é reserva legal só. É cobertura. Eu quero saber o preço da saca de café na Bahia de Itaú. Porque eu estou muito impressionada com os 30. 38. 38. Bom dia aos componentes da mesa. Parabéns-os pela bela explanação nesta manhã. Eu só lamento que o tempo nosso seja restrito, porque esse assunto de APP e reserva legal dá assunto aí para... E aí... E aí... E aí...